Eu achei o trabalho de vocês incrível, mesmo porque, pra quem não sabe, gente, que nós vamos estar falando, eles não são só parceiros profissionais, eles são casados, e foi agora, né? Agora há pouco tempo, né? Quanto tempo que vocês se casaram? Porque eu vi uns vídeos, talvez eu tô enganado, gente, mas eu vi uns vídeos... É, na verdade a gente fez sete anos. Ah, louca, já agora, né? É que eu vi uns vídeos, gente, eu quero lembrar que eu vi uns vídeos esses dias, tá? Eu sou casado há 16 anos com o meu esposo, então eu sou, assim, eu fico super feliz por vocês dois, porque eu vejo a amizade de vocês dois, e o meu esposo, ele é um dos meus melhores amigos. Eu acho que a relação que nós criamos é maravilhosa, e eu vejo isso muito em vocês dois. Então, primeiramente, parabéns por isso. Agora, antes da gente começar, vou deixar vocês se apresentarem, porque vocês viram que eu faço monólogo, né? Então eu vou deixar vocês se apresentarem primeiro, e daí a gente começa com o nosso bate-papo. Então vamos lá, gente. Boa tarde a todos vocês. Obrigado por estarem aqui conosco. Eu sou o Dani, do Malvado Favorito. Eu vou completar 40 minutos agora em novembro. Uma criança, uma criança. Estamos aqui nas redes sociais há mais ou menos dois anos, né? Com o nosso perfil, e agora que a gente vem se descobrindo o que realmente, qual que é o nosso propósito aqui dentro das redes sociais. Boa tarde pra vocês. Meu nome é Alan Anderson. Fui apelidado, gentilmente, pelo Dani de Malvado Favorito. Tem 47 anos. Esse tipo de apelido não vem de outro. Isso só vem do marido. Sempre vem do marido. É aquele beijinho no rim que a gente dá, né? Eu sei disso. Eu conheço os apelidos. Tem quantos anos? 47. Gente, a gente tá tudo ali, ó. A gente tá mostrando realmente que as pessoas de 40 são pessoas que estão... Porque eu tenho 41. E a gente tá arrasando na internet. Agora, uma das coisas que eu acho muito legal, e eu falo isso, ainda hoje eu tava falando com um dos DJs de um dos meus eventos, porque todas as vezes que os eventos vão acontecer, eu sou daqueles, gente, eu sou que nem a Anitta, eu quero participar de tudo. Eu quero saber quais são os sets de música, quem vai cantar, como que o segurança... Eu tenho que estar sabendo de tudo, porque senão não funciona. E uma das coisas que ele me perguntou hoje, eu achei até engraçado por que vocês iam estar aqui hoje. Ele falou, Ricardo, você tem alguma coisa que você não quer que toque? Eu falei, gato, ivis. Ele, mas, nossa, aqui em Londres tá tocando demais. Eu falei, querido, então você fica em Londres. Se tá tocando em Londres, fica em Londres. Deixa aí. Nas minhas festas não vai tocar. Ah, mas a galera gosta. Falei, gato, a galera também gosta de sabão, eu não tô levando pra festa. Entendeu? Não quer dizer. Porque eu não quero, literalmente, eu sou totalmente... E contra a violência, não só a mulher. Eu sou contra a violência, que seja com o animal, que seja com o negro, com os gays. Gato, eu acho que isso é muitos anos aí. Então, o trabalho de vocês, como você falou agora, o trabalho de vocês começou a encontrar uma realidade bem no meio do que tá acontecendo aí no Brasil. Nunca foi tão importante pessoas como vocês, que estão nessa defesa. Fala um pouquinho de como começou isso, pode ser? Pode, exatamente. Eu acho que a representatividade é muito forte, né? Como você falou no início da live, a mulher não precisa de defesa, mas ela precisa ser respeitada, né? E quando a gente criou o Instagram, a gente sempre conversou sobre qual que é o nosso propósito dentro das redes sociais. Porque a gente não queria ser mais do mesmo, né? Eu não sei dançar, o malvado é... muito menos, né? Mas é isso. Eu vi, eu vi. Eu vou fazer uma respirada pra falar ali, né? É, exatamente. A gente, qual que é o nosso propósito dentro das redes sociais? A gente queria ter uma contribuição, né? Levar uma informação de que forma que a gente poderia fazer isso. E na minha vida, eu tenho uma experiência, né? de abuso doméstico, que foi que a minha mãe sofreu a agressão doméstica durante 20 anos da vida dela. E eu não sabia como tratar sobre esse assunto, né? E aos poucos, a gente veio construindo essa história dentro das redes sociais. Até que um dia, nós fomos ao clube, que é o lugar que a gente mais gosta de gravar vídeos. Porque é quando ele está de bom humor. Então, eu pego essa deixa... Não tem criança. Exatamente. E lá no clube, é o lugar que ele está mais de bom humor quando não tem criança. E era próximo ao dia das mães. E aí, a gente foi ao clube todo e tinha aquele monte de criança. Eu acho que foi quando liberou um pouquinho, assim, da pandemia. O clube falou assim, ah, pode vir aqui até às 20, acho que a galera estava louca pra sair de casa e foram ao clube. E aí, as crianças estavam até comendo a boia dele e aquelas raias que separam a piscina da outra. e aí, as crianças foram ao clube do�, foram ao clube. E aí, as crianças estão lá,